Música Se a gente aprende a confiar Em Deus que faz milagres Que ouve a nossa oração Que se faz presente aqui Um dia a gente aprende a dar Um passo só de cada vez Vai se iluminar Vai se iluminar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus O que não se pode ver Diga o dia de quem quer É o final de Deus Vai se iluminar Vai se iluminar Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Senhor Deus, muito obrigado.